Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção de um tapetão gigante, só que dessa vez o nosso tapetão ele vai ter um formato diferente, ele vai ser de um modelo diferente e como vocês podem observar aqui, ele vai ter também troca de cores, então nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês peso, medida, valor de venda e vou falar certinho quanto eu gastei em cada uma das cores, mas antes de eu trazer para vocês mais informações sobre esse vlog eu gostaria de pedir para quem não é inscrito aqui no meu canal para estar se inscrevendo embaixo desse vídeo tem a palavrinha em vermelho, inscrever-se, é só vocês clicarem lá e pronto, já estão inscritos aqui no meu canal depois ativem o sininho de notificações em todas para receber todos os vídeos que eu posto aqui e para todos vocês que estão assistindo, inscritos e quem acabou de se inscrever, deixa o meu like é muito importante que vocês deixem o meu joinha, porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos e vai enviar todos eles para vocês, assim que eu posto aqui no canal ele já envia a notificação para vocês e não se esqueçam também de deixar o meu comentário, ele é muito importante e eu fico muito feliz quando eu vejo a interação de vocês aqui comigo no nosso canal então vamos lá, ó, esse modelinho que eu vou estar fazendo hoje é o modelinho do tapete ternurinha, tá? A minha cliente ela me procurou eu acredito que esse tapetão vai ser usado em um quarto de um menino para estar fazendo esse tapete nessas cores, tá? ela aqui é aproximadamente com um metro a um metro e quinze então não vai ser o tamanho do tapetão que eu fiz e postei o vlog para vocês, acredito que na semana passada mas ele vai ser também um tapetão porque para quem faz crochê, quando o tapete redondo passa dos setenta, oitenta centímetros já é um tapetão porque ele dá bastante trabalho e parece que as carreiras não terminam mais só que esses trabalhos eles são lindos, né? e esse tapete de ternurinha ele tem um desenho todo delicado, bem bonito e ele combina super bem, tanto para a sala quanto para quarto, tá? a minha cliente ela escolheu essas cores aqui, ó o cru, o bege e o marrom escuro todos esses fios aqui, ó, são fios de numeração oito o cru ele já está aberto, tá? deixa eu virar o bege normal mas ele também é de numeração oito ele sobrou daquele tapete que eu fiz redondo tá aqui, fio oito deixa eu ver a textura dele para vocês verem, ó mil cento e oitenta, vem quatrocentos e sessenta e cinco metros então é lá que é que eu faço com essas combinações bege, cru e o marrom escuro deixa eu mostrar o nome dele, que está do outro lado é tudo gravar, uma mão segura o celular, outra mão pega a linha mas para mostrar tudo para vocês, tá vendo? o marrom escuro e como vocês sabem todos os barbantes que eu uso aqui são da marca Bandeirantes tá? e para estar confeccionando esse tapete com esses fios em numeração oito eu vou estar usando a minha agulha para crochê, deixa eu ver de numeração quatro, deixa eu virar aqui para vocês enxergarem, ó, número quatro é muito importante que a nossa agulha seja de acordo com o nosso fio para o nosso trabalho deslizar e a gente ser bem produtivo a balancinha está aqui, por quê? porque como vai ser feito com troca de cores eu vou estar pesando para vocês o passo a passo desse tapete então eu vou estar fazendo a base, vou pesar troquei de cor, já volto mostrar para vocês e peso também porque aí fica fácil, se vocês quiserem estar fazendo um tapete nesse modelo de saber se o fio que vocês têm na casa de vocês vai dar para confeccionar esse modelo ou não lembrando que como esse tapete vai ser feito todo em fio oito, ele vai ficar um pouco mais pesado do que quando ele é feito em número seis, tá bom? então agora bora lá cochetar e ver como que vai ficar esse tapetão gigante que eu vou começar a produzir voltei pessoal e aqui eu já confeccionei a nossa base em cru, tá? então ó, essa base em cru, ela tem o total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas para iniciar ela, eu iniciei diferente da videoaula que na videoaula ela inicia com o anel mágico, eu iniciei aqui com cinco correntinhas aí dentro do anel das cinco correntinhas tem 16 pontos altos na segunda carreira a gente dobra, né? faz 32 depois a gente vem trabalhando um ponto alto, um aumento, dois pontos altos, um aumento três pontos altos, um aumento, até chegar aqui quatro pontos altos e um aumento se vocês observarem a gente nem percebe aqui, ó, a emenda do nosso trabalho, tá? eu explico direitinho como a gente faz para fazer esse ponto alto falso no início da carreira no meu vídeo de passo a passo do tapete unicórnio então procurem ele aqui no meu canal que vocês vão ver como que a gente faz esse ponto alto aqui, ó sem ele aparecer depois vim aqui, ó, e passei uma carreirinha de ponto baixo no marrom escuro porque agora eu vou estar trabalhando com o bege aqui eu deixei assim também, ó que é uma outra dica que eu dou pra vocês pra gente terminar as nossas carreiras eu vou mostrar como que eu faço com a agulha de tapeceiro então, gente, eu peguei a agulha aqui e eu comecei pra mostrar pra vocês pra ficar mais fácil, tá vendo? aqui é o nosso fio quando a gente terminou a carreira, tá vendo? aí a gente vem no primeiro ponto baixo da carreira, do começo da carreira, tá vendo? no primeiro ponto baixo dessa carreira e a gente passa esse fio, ó, por debaixo dessas duas argolinhas do ponto baixo tão vendo? aí a gente volta com esse fio e atrás do ponto baixo a gente tem sempre aqui, ó, duas argolinhas, tá vendo? deixa eu mostrar pra vocês, ó duas argolinhas a gente vai passar com a nossa agulha de tapeceiro nessas duas argolinhas e aí a gente puxa, né, a nossa agulha e ela vai formar aqui, ó deixa eu puxar bem pra vocês verem peraí, eu vou parar, ó não deu pra ver aqui, ó e aí ela vai formar, ó, uma cabecinha de um ponto baixo idêntica às dos outros pontos baixos, tá vendo? e como a gente vai começar agora a nossa próxima carreira no bege a gente vai trabalhar pegando em cima dessas cabecinhas então, a gente fazendo o arremate assim ao invés de terminar com o ponto baixíssimo ele vai ficar um redondo bem bonitinho e a gente vai trabalhar certinho em cima desses pontos altos desses pontos baixos, quer dizer agora eu vou pesar pra vocês pra gente ver quanto ficou pesando cada uma das partes que nós usamos até agora liguei aqui minha balancinha pus a base, ó deu sessenta e duas gramas esse cru aqui eu já tinha pesado e esse cru deu um total de cinquenta e duas gramas então, com mais dez gramas do marrom nós temos um total de sessenta e dois agora aqui marcou sessenta e três então, esse marronzinho deu onze gramas, tá? onze ou dez gramas porque dá sempre essa variaçãozinha, tá vendo, ó? vai pra sessenta e um, sessenta e dois então, eu marquei sessenta e dois gastamos cinquenta e duas gramas no cru mais dez gramas pra fazer essa carreirinha no marrom agora eu vou entrar com o bege vou lá crochetar e daqui a pouco eu volto trazendo pra vocês como que tá ficando voltei com vocês agora com a nossa parte em bege finalizada e olha que lindo que ele já tá ficando, né? além do bege, eu já fiz esse detalhezinho aqui no fio cru então, eu mostrei pra vocês até aqui na parte desse marrom aí eu trabalhei, ó essa carreirinha aqui que foi uma carreirinha feita com três pontos altos três correntinhas aí, pula um de base e repete novamente os três pontos altos depois, a próxima carreirinha a gente trabalha só em leque, tá vendo, ó? leque de três pontos altos duas correntinhas, três pontos altos na próxima, eu volto trabalhando com bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas e as outras a gente vem trabalhando a três carreirinhas de ponto alto só que nessas carreirinhas de ponto alto tem aumento, tá? que vai tá mostrando no vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo que eu vou postar pra vocês, tá? vou deixar na descrição do vídeo a videoaula que eu utilizei pra tá fazendo esse tapetinho então, pra quem quiser tá fazendo é só tá seguindo a videoaula, tá? depois eu fiz mais uma carreirinha aqui em ponto baixo e a outra carreirinha em ponto alto com o bege tá vendo? tá ficando assim o nosso trabalho agora, depois disso eu vou tá entrando com o fio marrom novamente porque o marrom até agora eu usei só pra fazer essa carreirinha aqui de ponto baixo eu vou ligar a balança pra tá pesando com vocês pra gente ver quanto que nós gastamos nessas carreirinhas de bege e essa carreirinha de cru aqui eu já anotei então, gente, como vocês podem observar aqui a nossa peça, ó tá com um total de 242 gramas pra tá fazendo essas carreirinhas em bege aqui eu gastei um total de 160 gramas e a carreirinha do cru, né? essa carreirinha só de ponto baixo eu gastei um total de 20 gramas nela então, foi 160 no bege com 20 gramas aqui no cru e aí, o restante é da parte em cru e marrom que a gente fez no início da peça então, agora eu vou lá crochetar vou tá acrescentando o marrom e depois eu volto trazendo pra vocês como que o nosso trabalho tá ficando não saiam daí voltei aqui, pessoal, com vocês com mais uma etapa do nosso tapete finalizado e olha que lindo ele tá ficando então, agora eu trabalhei com vocês aqui, ó essa carreirinha, né? essa parte aqui do marrom, tá? então, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis fiz o detalhe com ponto baixo em bege e sete então, foi sete carreirinhas no marrom e uma carreirinha no bege e olha como que ele tá ficando lindo já tá? o nosso tapete, ele já tá medindo 66 centímetros de diâmetro só que ele ainda vai crescer muito mais, tá? porque eu quero ele com pelo menos um metro de comprimento agora, depois do marrom eu vou tá entrando novamente com o cru e esse tapetinho, como vocês podem ver ele é uma sucessão de repetições tá vendo, ó? ele vai repetindo as partes então, aqui eu fiz essa primeira parte em bege e agora aqui eu repeti em marrom e eu vou tá repetindo em cru agora, a terceira parte dele tá bom? eu fui pesando né? pesei quanto eu gastei de marrom essas seis primeiras carreirinhas depois pesei quanto eu gastei no bege e agora quanto eu gastei no marrom novamente então, ó gente essas primeiras seis carreirinhas aqui do marrom pra quem for fazer, né? lembrando que esse daqui é fio 8 eu gastei 229 gramas essa carreirinha aqui de ponto baixo no bege eu gastei 29 gramas e essa única última carreirinha aqui somente do marrom eu gastei 43 gramas, tá bom? lembrando que no final quando eu tiver com ele finalizado eu vou passar pra vocês o peso total que eu gastei do cru do marrom e do bege porque aí se vocês forem fazer esse trabalhinho usando as três cores vocês vão ter mais ou menos a base de quanto que vai no total, tá? que agora eu tô pesando separadamente mas depois no final da peça no final do vídeo eu vou falar pra vocês o peso total de cada uma das três cores eu vou agora ligar minha balança e vou pesar esse tapetinho inteiro pra ver quanto que ele já tá pesando pronto, então já liguei minha balança e como vocês podem ver eu já usei 544 gramas de fio 8 e aqui, ó vocês podem observar os nossos três cones eles ainda estão com bastante fio então, com certeza vai dar pra gente tá fazendo esse tapete até o final então, já é uma dica, né? se vocês forem fazer com três cores um novelinho de cada um de, no caso o fio 8 ele vem 463 metros dá pra fazer e eu acredito que ainda vai sobrar pra eu fazer trabalhos com sobrinhas de fios agora, gente eu vou trabalhar o tapete inteiro eu vou ir até o final com ele porque ele já tá do tamanho da minha mesa, né? e aí, no final eu venho mostrando pra vocês como que ele ficou vou continuar pesando parte por parte e vou trazer pra vocês certinho quando eu tiver finalizado o vídeo quanto que eu gastei do bege do marrom e do cru porque eu sei que vocês gostam dessas informações pra vocês estarem fazendo as pecinhas de vocês então, assistam até o final pra gente ver como que esse tapete vai ficar valor de venda se ele ficou no tamanho que a cliente queria então, não saiam daí voltei com o nosso tapete finalizado e só de observar ele aqui dobrado vocês podem ver como que ficou lindo essa combinação de cores no cru marrom escuro e no bege olha só como ele ficou e ainda eu coloquei esse bico aqui, ó pra dar todo um detalhe e um charme na peça mas eu vou trazer ele aberto, tá? só que antes de eu abrir eu vou passar pra vocês todas as informações quanto que eu gastei nesse finzinho do trabalho que eu parei de mostrar pra vocês e depois quanto que eu gastei nos três cones de barbante tá bom? então, ó pra tá confeccionando essa parte em cru que eu gastei uma, duas, três, quatro cinco carreirinhas aqui eu gastei 247 gramas depois eu passei essa carreirinha aqui em ponto baixo no marrom escuro que foi 33 gramas essa carreirinha de pontos altos aqui no bege foi 61 gramas essa outra carreirinha aqui de ponto baixo no cru foi mais 36 gramas de cru e aí, ó o marrom eu gastei um total de 149 gramas pra fazer essa parte de ponto baixo depois essa carreirinha aqui, ó tá vendo? de pontos altos e os nossos picôs aqui já essa carreirinha em bege aqui foi um total de 78 gramas aqui nós temos os nossos cones tá vendo? o cone cru já era um cone aberto ele foi inteirinho não sobrou nada o marrom e o bege eram fechados o bege como vocês podem observar ainda sobrou um pouco, né? sobrou bem mais do que o marrom tá vendo? o marrom sobrou mas sobrou bem menos do que esse bege aqui agora eu vou pegar pra vocês as minhas anotações e vou falar quanto eu gastei no total do cru do bege e do marrom escuro então, ó no marrom eu gastei um total de 442 gramas e me sobrou ainda esse tanto aqui pra eu estar trabalhando com as minhas sobrinhas já do bege eu gastei 339 gramas então me sobrou ainda todo esse tanto aqui de bege pra eu estar trabalhando e o cru como já era aberto eu gastei 366 gramas tá? pra estar confeccionando todo esse tapete então se vocês quiserem fazer um cone de cada cor de 467 metros que eram esses daqui que eu tinha dá pra fazer e sobra lembrando que esses fios aqui são fios de numeração 8 e eu paguei 14 reais e 60 em cada um agora eu vou ligar a nossa balança pra ver quanto que ele ficou pesando ao todo então já dobrei o nosso tapete aqui eu coloquei um caderno pra estar pondo ele em cima zerei a balança ó e eu gastei um total de tá fazendo um pouco de sombra um quilo 149 gramas pra estar confeccionando todo esse tapete tá vendo? agora deu pra ver melhor então com um quilo e 200 gramas a gente consegue confeccionar esse tapetão que ele ficou lindo agora eu vou estar abrindo ele na cama pra mostrar pra vocês todos os detalhes vou passar a medida e o valor de venda dessa peça então fiquem aí pra vocês verem como que ele ficou lindo esse tapete voltei com vocês com o nosso tapete finalizado olha que lindo agora ele tá aqui aberto em cima da cama olha como que ficou lindo essa combinação de cores então nós usamos ali o cru o bege e o marrom escuro e ele ficou super bonito eu vou trazer de mais pertinho pra vocês os detalhes ó olha que lindo que ficou essa combinação de cores eu vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula e vou deixar também o link da videoaula onde eu tirei esse bico aqui que foi igual eu fiz no tapetão gigante de sala e esse bico aqui ó ele dá todo um charme na nossa peça né o bico russo esse relevo aqui fica super bonito aí eu coloquei o detalhe no bege e aí deu todo um charme na nossa peça então olha como que ele ficou bem grandão então a cliente tinha pedido esse tapete com um metro de diâmetro só que ele ficou um pouquinho maior ele ficou com um metro e cinco de diâmetro tá mas ele ficou super charmoso essa peça aqui assim eu vou estar vendendo ela cento e vinte reais se for de uma cor só a gente pode fazer um pouquinho mais barato mas como eu usei três cores eu vou estar pedindo nesse tapete aqui cento e vinte reais é um preço super justo pelo trabalho que ele dá porque o tapete dando quanto maior é mais trabalhoso ele vai ficando né pra gente fazer então dá pra vocês abusarem das combinações de cores eu deixei certinho o quanto eu gastei de cada cor então vocês podem estar fazendo em tons de azul tons de rosa mesclando cores bem fortes que ele fica super bonito e esse tom aqui de cru bege marrom também fica super elegante deixa eu mostrar pra vocês ó certinho pra vocês verem todos os detalhes dessa peça então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam se vocês ainda não se inscreveram no meu canal se inscreva deixe o meu like que é muito importante escreva um comentário do que vocês acharam dessa peça linda vou estar passando mais um pouquinho pra vocês observarem todos os detalhes dela fiquei apaixonado por esse bico aqui e essa combinação ficou super elegante também olha que lindo que ficou então gente é isso espero que vocês tenham gostado um beijão pra todos e fiquem com Deus